O programa Saber Direito desta semana é com o professor César Janotti e o curso é sobre História do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou César Janotti. Vamos dar sequência ao nosso curso de História do Direito. Na nossa última aula, nós abordamos o direito no período medieval. Falamos da influência do cristianismo, queda do Império Romano, a influência das primeiras universidades europeias no ensino jurídico. Tratamos também da influência da filosofia com as obras de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Chegamos até o início do constitucionalismo com a Magna Carta inglesa. Na aula de hoje, nós vamos continuar. Nós vamos pegar um gancho nessa parte relativa à Magna Carta, ao início do constitucionalismo. Vamos continuar abordando o direito inglês, que tem como uma de suas vertentes o sistema denominado comum law. E também abordaremos a influência do iluminismo no pensamento jurídico e na construção do nosso ordenamento jurídico atual. Vamos, então, prosseguir em relação à Magna Carta inglesa. Bem, senhores, conforme abordamos na nossa última aula, até o século V, mais ou menos, a Inglaterra era, em grande parte, dominada ainda por Roma. Ainda existia um domínio romano significativo. No entanto, a Inglaterra, diferentemente de outros lugares, ela não sofreu uma influência significativa da cultura romana. Os romanos eram vistos como meros invasores e eram tratados como meros invasores. A sociedade inglesa dessa época não assimilou costumes e tradições decorrentes de Roma. Desse modo, o direito romano pouco influenciou, nesse momento, na construção do direito inglês. Ainda como vimos na última aula, os nobres e o clero se reuniram para impor, para obrigar a edição da denominada Magna Carta, que foi otorgada em 1215 na gestão do chamado Rei João Sem Terra. Esse documento tinha como objetivo principal manter o Rei João, ou qualquer outro rei que fosse, longe da ânsia, do ânimo de arrancar dinheiro, arrancar bens, arrancar poder da nobreza. visando, dessa forma, manter, preservar as defesas e as liberdades que não tinham sido, de forma como ainda não tinham sido vistas até então. A Magna Carta pode ser considerada um documento feudal, de características feudais. Buscava salvar, guardar benefícios dos senhores feudais, porém, mais amplamente, acaba por converter a Inglaterra em um todo. Ela teve como consequência conferir unidade, uma unicidade, uma uniformidade à Inglaterra, eliminando uma fragmentação tão característica do feudalismo e que, até então, era muito perceptível, era muito viva nessa sociedade inglesa. Para exemplificar esse objetivo de dar unidade, de conferir união à Inglaterra como um todo, a todo o reino, podemos observar tentativas, não apenas jurídicas, normativas, mas até mesmo a imposição, o estabelecimento de algumas regras relacionadas à padronização de unidades de medidas que deveriam ser utilizadas em todo o reino. Nesse ponto, eu gostaria, para exemplificar, citar o artigo 43 da Magna Carta, segundo o qual haverá em todo o reino uma mesma medida para o vinho e para a cerveja, assim como para os cereais, os grãos. Esta medida será a que atualmente se emprega em Londres. Todos os panos se ajustarão a uma mesma medida em largura, que será de duas varas. Os pesos serão também os mesmos para todo o reino. Com isso, fica claro, não apenas uma tentativa de unidade política, administrativa, uma unidade territorial, uma centralização de poderes, mas também uma padronização desde unidades de medidas, até mesmo em relação aos costumes, à influência que essas novas normas passaram a exercer significativamente sobre toda a sociedade inglesa. Um outro aspecto significante também da Magna Carta inglesa se refere à justiça. Houve uma preocupação muito grande nesse momento de se manter uma justiça forte, minimamente estável, que não fosse tão vulnerável aos reis daquela época. Desse modo, o próprio artigo 49 da Magna Carta, ele se refere ao monopólio da justiça, a qual conferiu ao Estado o monopólio do exercício da justiça, de modo que, principalmente os senhores feudais, mesmo com essa nova concepção de sociedade que se buscava com a Magna Carta, que eles ficassem tão vulneráveis aos destemperos e aos desmandos do rei à época. O artigo 49 diz o seguinte, Isso deixa bem claro a tentativa de manter no controle estatal a administração da justiça, evitando, assim, qualquer tipo de perseguição que se pudesse ser feita contra os nobres por terem contrariado, eventualmente, as vontades ou de um sem terra ou de outros reis que, eventualmente, estivessem no poder, no comando. A Magna Carta também foi muito relevante, muito importante, trouxe significativos avanços no que diz respeito à garantia das liberdades individuais. O direito de ir e vir, por exemplo, era tratado pela Magna Carta do seguinte modo, O artigo 52, desculpem-me, traz a seguinte redação, Para o futuro poderão todos entrar e sair do reino, com toda garantia, salvante a fidelidade devida, exceto toda vida, todavia, em tempo de guerra, e quanto seja estritamente necessário para o bem comum de nosso reino, excetuando-se, além disso, os prisioneiros e proscritos, segundo as leis do país, os povos que se acharem em guerra conosco e os comerciantes de uma nação inimiga, conforme o que deixamos dito. Esse direito de ir e vir assegurado aos cidadãos ingleses pode ser compreendido como um indício do que, no futuro, iria se consolidar como a garantia do habeas corpus. Habeas corpus, cuja origem remonta à época do direito romano, passou por essa proteção dada pela Magna Carta, mas que ganhou corpo, ganhou relevância, ganhou feições muito mais nítidas com o chamado habeas corpus act, que foi editado em 1679 e que será objeto de nosso estudo um pouco mais adiante. Essa proteção, que para muitos é o indício, é a origem, do que tratamos hoje em dia como habeas corpus, indicava que os indivíduos somente poderiam ser privados de seus bens ou de sua liberdade física mediante um julgamento. Não se poderia ter uma prisão arbitrária antes de haver um juízo prévio, um juízo antecedente que impusesse a restrição, a perda de bens ou a restrição da liberdade como uma penalidade. Nesse ponto, mais uma vez, para exemplificar, vale-me da leitura do artigo 48 da Magna Carta, segundo o qual ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdades, se não em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis do país. O que a Magna Carta fez, senhores? Portanto, foi indicar, foi constituir, foi formular uma legislação importante que assegurava liberdades individuais, assegurava o direito a um julgamento antes de prisões ou de perdas de bens, garantia também uma unidade estatal, uma unidade para toda a sociedade inglesa, consolidando alguns princípios e alguns costumes típicos dessa sociedade. Há ainda, na Magna Carta inglesa, a indicação clara de, entre uma proporcionalidade entre delitos e penas. Uma preocupação bastante interessante, nessa época, era que os nobres temiam muito que a punição por algumas penalidades fossem convertidas em penas pecuniárias. Penas essas, que se fossem muito elevadas, poderiam resultar na falência do próprio nobre. Ele poderia, por conta de uma penalidade, por conta da punição imposta em decorrência de alguma transgressão, ser sancionado pecuniariamente de forma tamanha, de forma tão elevada que pudesse comprometer toda a sua economia e resultar até mesmo numa falência. Nesse ponto, mais uma vez, para deixar bem claro, indico o artigo 25 da Magna Carta, segundo o qual, um possuidor de bens livres não poderá ser condenado a penas pecuniárias por faltas leves, mas, pelas graves e não obstante isso, a multa guardará proporção com o delito sem que, em nenhum caso, oprive dois meios de subsistência. Essa é a disposição aplicável por completo aos mercadores aos quais se reservará alguma parte de seus bens para continuar o comércio. Conforme falei há pouco, havia uma preocupação dessa classe dominante em não ser sancionada de tal forma, em não sofrer punições tamanhas que inviabilizasse a continuidade da prática do comércio. Bem, senhores, após essa breve retomada do ponto abordado na última aula sobre a Magna Carta, que constitui um marco importante para o início do constitucionalismo e também serviu como base de formação para o direito inglês, vamos tratar do chamado sistema comum-ló, que é a principal vertente do direito inglês. A comum-ló nasce como uma lei comum para todos os ingleses. Conforme acabamos de abordar, havia uma preocupação grande com a Magna Carta de se estabelecer uma unidade entre todos os ingleses, uma unidade não apenas administrativa, mas também de costumes, passando até pelas unidades de medida, como vimos. Isso tudo foi feito em oposição àquela pulverização jurídica, àquela pulverização de normas existentes no direito feudal, até então prevalecente no âmbito da Inglaterra. O aparecimento desse sistema da comum-ló veio contemporâneo, foi concentrâneo à própria Magna Carta, ainda no século XIII, no final do século XII para o início do século XIII, ganhando formas mais nítidas durante esse período. A comum-ló é um direito estritamente jurisprudencial, é um direito que não tem o seu ponto de partida na lei, mas sim na construção jurisprudencial realizada pelos julgadores, pelos tribunais. A comum-ló tem como fonte principal os precedentes, os entendimentos que já foram utilizados previamente na solução de leads, na solução de conflitos, que evoluem com o tempo e são temperados, mensurados, pelo aplicador da norma, pelo julgador, de acordo com o caso concreto. Esse direito se forma a partir desses precedentes e se aperfeiçoa com a sua aplicação, cabendo ao julgador não apenas verificar qual precedente se adequa com mais perfeição ao caso concreto que lhe foi posto, que lhe foi apresentado para solucionar, e permite a ele também fazer esses pequenos ajustes para amoldar melhor um precedente anterior ao caso concreto, com os complementos necessários, com a adequação necessária para se alcançar a justiça na sua melhor forma. Como vimos, a obrigação de seguir esses precedentes é um pressuposto. Ela é extremamente importante para a consolidação do direito tal como concebido na comum ló, esse chamado sistema de direito comum a todos os cidadãos. No entanto, abrandamentos são necessários, pois nem sempre haverá um precedente que irá se adequar com exatidão ao caso colocado sob análise do julgador. Então, o julgador sempre deverá ter em mente os precedentes utilizados, mas com uma certa margem de liberalidade, de discricionariedade, para complementar essas soluções para se alcançar o melhor direito possível. Atualmente, o sistema denominado comum ló ele é utilizado na Inglaterra e também em outros países que sofreram colonização por parte da Inglaterra, como Estados Unidos, Canadá, também observamos comum ló na Austrália, parte da Índia. Pois bem, vamos então à primeira pergunta do aluno. O sistema do comum ló é utilizado tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Eu queria saber se há uma diferença entre eles. Realmente, existem diferenças entre a comum ló utilizada nos Estados Unidos e utilizada na Inglaterra. E isso se deve a vários aspectos, apesar de todos emanarem da mesma fonte, da mesma origem, de terem uma origem comum no direito inglês. Pois bem, diferente do que ocorreu na Inglaterra, os Estados Unidos não possuem uma unidade política. Os Estados Unidos são, como o próprio nome sugere, Estados Unidos, é uma reunião de entes, é uma reunião de Estados federados, uma república que também tem uma constituição que dá unidade, que serve de amparo jurídico, de norma fundamental para toda essa reunião de Estados. Mas, ao mesmo tempo, cada Estado possui uma certa liberdade, possui uma discricionariedade em alguns assuntos para dar um regramento jurídico próprio, de acordo com as suas peculiaridades sociais, de acordo com suas características, com a sua origem, com seus costumes. Por conta disso, a Constituição norte-americana, ela acaba por servir de limitador, de parâmetro, a atuação dos julgadores. Os julgadores terão liberdade para se valer dos precedentes utilizados e para fazer os temperamentos necessários no julgamento do caso concreto. No entanto, eles jamais poderão perder de vista os limites impostos pela Constituição, o que não ocorre na Inglaterra, pois a Inglaterra não possui Constituição. Uma Constituição formal, escrita, tal como a norte-americana, isso nunca houve na Inglaterra, de modo que não há uma limitação ao julgador em relação a uma norma maior, limitadora, que estabelece bem os parâmetros. Na Inglaterra, não existe. O julgador tem uma liberdade, uma liberalidade muito maior para solucionar os litígios, para aplicar os precedentes e para criar também novos precedentes quando ocorrerem situações inéditas submetidas a sua apreciação. Ainda referente a Common Law, vamos a mais uma pergunta do aluno. Eu queria saber se existe influência do Common Law no ordenamento jurídico brasileiro. Essa pergunta é bastante interessante, pois, como se sabe, o nosso ordenamento jurídico, ele é baseado essencialmente no sistema chamado Silvio Law, que tem origem no direito romano. No entanto, é perceptível a influência da Common Law no nosso sistema jurídico atual. Como nós estudamos, a Common Law é alicerçada essencialmente nos precedentes, na liberalidade que o julgador possui ao julgar alguns casos para aplicar precedentes ou construir novos precedentes ou formular novos precedentes. No sistema da Civil Law, que é o nosso sistema, o julgador inicialmente tem que se basear na lei. Ele tem que buscar a solução dos conflitos a ele apresentados na lei. A lei é a fonte principal do direito. No entanto, caso haja alguma lacuna, alguma brecha, enfim, alguma situação peculiaríssima que não possa ser abarcada pelas soluções que a lei estabelece, é permitido ao julgador que se utilize de fontes outras para a composição dessa lide, para apresentar uma solução ao litígio que lhe foi apresentado. por exemplo, o nosso próprio ordenamento jurídico prevê expressamente no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, chamada Lindeby, que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. Ou seja, existe uma previsão normativa, a lei ainda continua sendo a fonte principal para a solução dos conflitos, porém, a mesma lei, ela estabelece que, nas hipóteses de omissão da lei, de omissão normativa, de lacunas, o juiz poderá se valer dos costumes e dos princípios gerais do direito para solucionar o caso posto em análise. nesse ponto, quando há essa liberalidade, quando a lei prevê essa solução, essa possibilidade do julgador se valer de regras gerais, de princípios gerais do direito e até mesmo dos costumes, o julgador, ele passa a ser uma fonte também ao fazer uma congregação, ao reunir as mais diferentes vertentes, as fontes mais distintas para se chegar à melhor solução, ele acaba agindo tal como o magistrado do sistema como um ló. Ele vai se valer de regras gerais, de costumes, de práticas rotineiras, de práticas cotidianas que vêm ocorrendo para verificar se algo é razoável ou não, se uma solução é melhor ou não, se efetivamente houve a violação ou não de determinado direito. Nesse ponto, podemos destacar, por exemplo, as súmulas vinculantes. No próprio Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade constitucionalmente prevista para que sejam editadas súmulas com o poder vinculante, de forma a vincular os demais segmentos do poder judiciário, as demais instâncias, súmulas essas editadas a partir da reiteração de precedentes judiciários. Com essa reiteração, com essa repetição de entendimentos, de soluções propostas para um caso, ainda que isso não haja uma previsão expressa na lei, as soluções constituídas a partir da reiteração desses precedentes, elas podem ser sumuladas de forma vinculante, de modo a assegurar essa unidade no direito, assegurar que esse entendimento uno, consignado pela Corte Maior, no caso, Supremo Tribunal Federal, seja seguido como uma solução, como uma regra geral pelas demais instâncias do poder judiciário. Para exemplificarmos um caso típico de súmula vinculante que originariamente não encontrava respaldo diretamente na lei, podemos destacar a súmula vinculante de número 11, que diz respeito ao uso das algemas. não havia, não há uma regulamentação legislativa, não tem uma lei específica federal que trate da utilização das algemas, em quais hipóteses ela pode ser utilizada, em quais circunstâncias, sobre qual justificativa, não havia. Então, em 2008, vários casos foram submetidos à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal e, naquele momento, a corte entendeu por bem editar uma súmula vinculante, a de número 11, que vincula o uso das algemas a hipóteses excepcionalíssimas, sobretudo, quando houver risco de integridade física, tanto daquele que será algemado, quanto das demais pessoas que estiverem ou conduzindo o preso, ou numa sessão de julgamento, ou aqueles que estiverem no tribunal de júri, e tudo isso sempre mediante a apresentação de justificativa por escrito. deverá estar consignada por escrito a justificativa para a utilização das algemas. Ainda em relação ao direito inglês e ao sistema como um ló, gostaria de chamar a atenção para os chamados reits. Esses reits eram escritos ou mandamentos, eram pedidos formulados diretamente ao rei para solucionar eventuais litígios ou para assegurar alguns direitos. Esses reits eram ferramentas úteis para a sociedade daquela época, contudo, como se destinavam diretamente ao rei, obstava, por consequência, que litígios relacionados diretamente ao rei fossem solucionados, pois o único mecanismo de controle era feito pelo próprio rei. Não existiam outras ferramentas de controle que pudessem conter eventuais desmandos do rei. a utilização desses reits foi proibida. A utilização foi restringida, o que já existia, e não se permitiu mais que se ampliasse o rol desses reits existentes. Não se admitiu mais que novas situações, novas circunstâncias fossem submetidas à apreciação e ao julgamento do rei. Com isso, começou a ganhar espaço um novo tipo de jurisdição denominado equity. A equity jurisdiction se baseia em parâmetros de equidade. Os julgamentos não eram mais estritamente vinculados a precedentes existentes, mas caberia ao julgador estabelecer regras de equivalência, de verificação de proporcionalidade entre situações assemelhadas, ainda que não fossem situações idênticas para se utilizar os precedentes, mas situações equiparáveis, assemelhadas, poderiam ser julgadas por equidade. Ainda em relação ao direito inglês e o legado que esse direito nos deixou, gostaria de destacar o instituto do habeas corpus. Habeas corpus, que em latim significa você pode ter o corpo, você vai ter a disposição do seu corpo, a sua ambulatoriedade, a sua integridade, é um procedimento judicial mais celebrado no direito anglo-americano, tendo, inclusive, em alguns momentos sido chamado de Great Writ of Liberty, ou seja, um grande mandato de liberdade. A história do habeas corpus, como informado há pouco, conforme estudamos há pouco, ela se inicia no direito romano, passa pela edição da Magna Carta e se corporifica, se solidifica efetivamente no chamado habeas corpus act em 1679. O paradoxo que existe em relação ao habeas corpus é que em sua origem o objetivo era outro. Nós sempre enxergamos o habeas corpus como um instrumento garantidor de liberdades, como um instrumento que serve para resguardar direitos e garantias individuais. no entanto, na origem, ele se destinava a garantir os poderes não dos cidadãos, não as prerrogativas dos cidadãos, mas sim a autoridade real, pois quem apreciava, quem julgava efetivamente o habeas corpus era o rei ou os tribunais que recebiam delegações do rei para fazer esse tipo de julgamento. Ou seja, muito comum acharmos, acreditarmos que o habeas corpus desde sempre foi um instrumento para inibir, para coibir eventuais ilegalidades quando, na verdade, ele se prestava a resguardar a autoridade do próprio rei. Se o desmando, se o arbítrio emanava do rei e os julgadores eram por ele delegados e os atos não poderiam se voltar contra essa autoridade do rei, ele detinha essa prerrogativa do julgamento, na verdade, o que se alcançava era resguardar a autoridade do rei. Ele jamais seria violado, ele teria a sua autoridade argumentada, contra-argumentada, contraditada, isso jamais iria ocorrer, pois o instrumento de verificação de coações de ilegalidades, coações ilegais, isso não ficava desvinculada da autoridade do rei. Desse modo, o habeas corpus jamais poderia ser utilizado contra uma coação do rei, permitindo, assim, a continuidade dos desmandos, das ilegalidades, das coações praticadas pelo rei. Um outro instrumento importante, cuja origem também é o direito inglês e também da vertente comum ló, é o que hoje nós entendemos como mandado de segurança. Hoje, nós entendemos o mandado de segurança como um instrumento, uma ação judicial que visa resguardar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de segurança do direito brasileiro se aproxima e muito do instituto denominado mandamos, do direito inglês. Originalmente, esse instituto do mandamos era destinado aos atos administrativos. Eventuais violações referentes a atos administrativos poderiam ser combatidos, impugnados, através do mandamos, que guardadas proporções com a devida evolução social e jurídica de quase 400 anos, hoje, pode ser interpretado tal como o nosso instituto do mandado de segurança. Bem, senhores, vamos avançar um pouco na história e vamos tratar do movimento denominado iluminismo e a sua influência tanto nas sociedades daquela época e também a influência, o legado que o iluminismo deixou para o nosso ordenamento jurídico. No século XVIII, uma parte da intelectualidade francesa reagiu, iniciou um movimento de reação ao absolutismo até então vigente e tudo aquilo que acompanhava também. Essa reação teve o nome de época das luzes ou iluminismo e pode ser definido a priori como um movimento intelectual que tinha por característica a confiança absoluta no progresso e principalmente na razão que desafiou o século nesse período a autoridade que estimulava e incentivava o livre pensamento como um meio de alcançar o objetivo principal dos iluministas que era a própria felicidade humana. Essa confiança absoluta no progresso a qual os iluministas acreditavam com veemência ela podia ser sentida através dos avanços científicos da época avanços científicos e tecnológicos a astronomia se desenvolveu significativamente nessa época foi possível determinar nesse período a distância entre a Terra e a Lua por exemplo a forma do nosso planeta instrumentos como o telescópio foram aperfeiçoados e novos planetas foram descobertos urânio nessa época foi descoberto satélite de Saturno dentre outras coisas os físicos inventaram termômetro a mercúrio ou seja era um momento em que a ciência e a tecnologia se desenvolvia a passos largos e isso trazia influências na sociedade que não queria conter de forma alguma o avanço desses pensamentos o avanço dessa ideia que estava permeando toda a ação social toda a ação coletiva com o seu avanço com o seu desenvolvimento e com as suas conquistas e descobertas os iluministas buscaram pensar em termos de cidadania não apenas em relação a posição do povo na sociedade mas também como deveriam os governantes se comportarem em relação ao Estado e ao povo essa era uma preocupação até maior do que a posição do povo havia uma preocupação razoável uma preocupação justificada de como deveria o governante no exercício do poder estatal se portar em relação ao seu povo por conta disso ideais princípios oriundos da igualdade do direito natural começaram a ser pensados e buscados de forma cada vez mais vemente compreendia-se que as leis deveriam ser feitas pelos cidadãos ou por seus representantes pois só através da vontade do povo com fundamento na nação é que se poderia conferir legitimidade ao poder político o Estado para atingir as suas finalidades de interesse do povo bem-estar própria felicidade humana não poderia seguir o modelo antigo absolutista mas deveria buscar novas ideias como a divisão dos poderes para que não houvesse a concentração na figura de um rei de um imperador autoritário que pudesse concentrar que pudesse concentrar de forma desarrasoada todo o poder em suas mãos de forma contrária aos anseios de toda a sua população nesse ponto a cidadania defendida pelos filósofos do iluminismo partia das concepções da antiguidade clássica e afirmando afirmavam que a resposta para o porquê do indivíduo renunciar a certos direitos em nome da vida social era uma criação artificial através de um pacto social é importante destacar as ideias de Montesquieu baseadas na ideia de contrato social de Rousseau para Rousseau a vida em sociedade era viabilizada através da celebração de uma espécie de contrato social de um pacto social onde o indivíduo para viver em sociedade ele deveria abrir mão de parte de seus direitos de parte de suas prerrogativas de suas garantias individuais a vida em sociedade necessariamente ela exige a existência de regras de conduta que viabilizem a interação entre os indivíduos de modo que somente é possível participar dessa sociedade mediante um pacto e com a contrapartida de abrir mão de certos direitos individuais em nome da coletividade doutrinárias doutrinárias correntes de pensamento e influenciaram significativamente a obra de Cesare Beccaria que foi um grande pensador da época que nos trouxe nos provocou a reflexão de inúmeros aspectos relativos à liberdade individual o que poderia ou não ser colocado à disposição em nome da sociedade até que ponto a existência da sociedade a vida em sociedade em estado gregário poderia justificar a supressão ou a restrição de alguns direitos individuais Vamos fazer mais uma breve pausa para ver a pergunta do aluno O pensamento iluminista trouxe consequências ao direito penal? Conforme eu disse há pouco Cesare Beccaria sofreu influência significativamente das ideias de Rousseau das ideias de pacto social A partir daí Beccaria fez inúmeras reflexões sobre a aplicação prática de instrumentos protetivos das liberdades individuais como a sociedade interferia nessas relações como as penas poderiam ser aplicadas sem que isso constituísse uma grave violação aos direitos humanos às liberdades individuais Então esse legado do iluminismo principalmente através da obra de Cesare Beccaria foi extremamente significante e constituiu uma evolução perceptível para o pensamento jurídico que até hoje norteia algumas ações Essa influência essa preocupação de Beccaria com alguns institutos jurídicos e com a supressão de alguns direitos de certo modo foi influenciada pelos momentos em que ele passou trancafiado em masmorras por conta de seu próprio pai que impôs a ele essa restrição essa permanência em masmorras porque ele não queria que Beccaria viesse a se casar com uma determinada moça Esses momentos de privação em masmorras certamente influenciaram Beccaria de forma significativa provocando todas essas reflexões reflexões estas que ele dispôs com muita clareza na importante obra denominada dos delitos e das penas que buscou através da razão alcançar soluções práticas para a base do direito penal moderno foi uma grande reflexão sobre os institutos existentes e se essas soluções práticas poderiam ser efetivas ou não vamos então fazer uma breve passagem por essa obra tão importante dos delitos e das penas mostrando algumas reflexões apresentadas nesse texto e a influência que ela trouxe para o nosso ordenamento atual inicialmente um ponto a ser analisado nessa importante obra de Cesare Beccaria se refere ao tratamento dado às leis e às penas em geral para Beccaria as leis e as penas seriam frutos da própria necessidade social do próprio convívio social para se conviver em sociedade as regras são necessárias senão cada indivíduo iria agir de acordo com o seu arbítrio e isso necessariamente resultaria em conflitos em interesses colidentes por conta disso as leis e consequentemente as penas a serem impostas pela violação dessas leis elas são frutos do próprio convívio social Beccaria importante também ressaltar que ele considerava que as penas somente deveriam existir por necessidade e não apenas por opção e deveriam ter por medida o dano provocado à coletividade à sociedade e não apenas o dano provocado à vítima ao ofendido para Beccaria a pena ela tem um espectro muito maior deve ser voltada para toda sociedade de forma a pautar condutas e desestimular a violação dessas normas não deve-se prestar meramente a uma vingança a uma desforra que o ofendido deverá buscar contra o seu agressor a finalidade portanto é a proteção da sociedade e não uma retribuição única pura exclusivamente decorrente da ofensa praticada especificamente a um indivíduo ainda em relação aos pensamentos de César e Beccaria trazidos em sua obra dos delitos e das penas podemos verificar que Beccaria era contra a pena de morte justamente em razão da daquela concepção de Beccaria de que a pena deveria se destinar a toda a sociedade e não apenas ao indivíduo para ele a pena de morte seria algo extremamente duro cruel e que representaria um espetáculo momentâneo no momento da execução haveria um clamor toda uma comoção mas isso seria esquecido com facilidade pela população e aquele ideal aquele objetivo de dissuadir de desestimular outros indivíduos da prática de determinado delito não seria alcançado então a pena seria inútil para ele somente as penas úteis para toda a sociedade deveriam existir Beccaria entendia que a prisão perpétua era uma pena viável era uma pena que poderia existir segundo ele para que uma pena seja justa só deve ter deve existir graus de intensidade suficiente para dissuadir os homens da prática de novos delitos e para ele obviamente uma prisão perpétua uma privação perpétua da liberdade seria motivo bastante para dissuadir qualquer indivíduo da prática de um crime nenhum indivíduo ao ponderar a sua liberdade pela agressão ao ponderar a sua liberdade com a prática de um crime com a violação de uma lei com uma transgressão com a prática de um crime certamente ele iria chegar com facilidade à conclusão de que nenhuma transgressão nenhum crime valeria a pena pois o cerceamento perpétuo de sua liberdade seria algo extremamente caro indesejado de modo que ele não iria ter qualquer proveito não teria qualquer importância relevância nenhuma justificativa nenhuma necessidade de se transgredir determinada obra determinada norma bem senhores ainda em relação à influência do iluminismo vamos avançar um pouco na história para a independência dos estados norte-americanos antes da independência os estados unidos eram formados por 13 colônias controladas pela metrópole Inglaterra no caso e dentro desse contexto do século 18 os ingleses utilizavam essas colônias americanas para obter lucros e recursos minerais apesar da colonização norte-americana não ser estritamente de exploração tal como ocorreu aqui no Brasil era muito mais uma colonização de povoamento ainda assim os ingleses se valiam dessas colônias para obtenção de lucros e as práticas inglesas que ocorriam rotineiramente nesse período estavam desagradando e muito as pessoas que os cidadãos dessas 13 colônias norte-americanas muitos atos abusivos considerados abusivos pelas colônias norte-americanas foram praticados pelos ingleses como a lei dos selos onde todos os documentos oficiais que passassem nas colônias deveriam conter selos comprados da Inglaterra a lei do açúcar também aprovada em abril de 1764 que tinha por objetivo por fim ao contrabando supostamente por fim ao contrabando e proteger os agricultores ingleses radicados nas antilhas que eram um grande produtor exportador de açúcar esse contexto provocou uma instabilidade social um sentimento de revolta de exploração que resultaram na independência das colônias norte-americanas e tudo isso influenciado pelos ideais iluministas de igualdade liberdade e fraternidade nesse contexto em 4 de julho de 1776 o congresso dos estados unidos aprovou a chamada declaração da independência o seu principal autor quem efetivamente participou da elaboração dessa declaração foi Thomas Jefferson que escreveu essa declaração como uma forma de dar explicações formais do porquê o congresso estava declarando a independência da Grã-Bretanha filosoficamente essa declaração se assentou dois temas principais que eram os direitos individuais e o direito de revolução o direito de romper com a ordem pré-constituída logo após a declaração de independência a sociedade norte-americana a recente sociedade norte-americana sentiu a necessidade de estabelecer de criar um novo ordenamento jurídico para se desvincular da influência da metrópole houve a necessidade de criação de leis próprias de um ordenamento próprio que desse feições que consolidasse o caráter nacionalista a noção de estado dessa nova nação recém independente por conta disso em 1787 foi celebrada foi promulgada a constituição norte-americana sempre sob a influência de ideais iluministas a constituição americana e a declaração dos direitos que foi formulada logo na sequência em 1791 foram instrumentos extremamente protetivos e que deram robustez ao novo ordenamento jurídico que estava sendo criado a declaração dos direitos por exemplo protege a liberdade de expressão a liberdade de religião o direito de guardar e usar armas a liberdade de assembleia e a liberdade de petição na sequência desses acontecimentos históricos também temos a revolução francesa que obviamente foi oriunda de ideais iluministas porém só veio a ocorrer após a independência norte-americana e a constituição norte-americana apenas para pontuar aspectos relevantes desse período após a revolução francesa houve a declaração de direitos do homem do cidadão e posteriormente a elaboração do chamado código napoleônico que teve extrema influência no direito civil pois bem senhores na nossa aula de hoje nós vimos alguns aspectos referentes a magna carta alguns institutos protetivos oriundos dessa norma passamos pela influência do iluminismo em diversos institutos jurídicos e tratamos do sistema denominado como um ló sempre com a preocupação de traçar um paralelo entre esses ordenamentos entre essas influências e o nosso ordenamento jurídico na próxima aula faremos uma breve passagem pela história do direito brasileiro será uma passagem rápida porém intensa aguardo os senhores na próxima aula até a próxima muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail Tchau, tchau.